E olha, sem sinalização, o carro acabou caindo em um buraco. Isso aconteceu em Paranaíba. Alex, que história é essa? Bom dia, Rúdi. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E olha só, um veículo caiu em uma cratera aberta no bairro Daniel 5. Esse buraco fica na rua Manuel Salustiano da Rocha, que reapareceu devido às últimas chuvas aqui em Paranaíba. Esse local não possuía sinalização. Conforme imagens compartilhadas pelo vereador Fabiano Age em suas redes sociais, na manhã do último domingo, mostra o veículo Gol quase totalmente dentro do buraco. O carro ficou com a frente danificada e devido ao impacto, o condutor acabou sofrendo ferimentos na testa. O carro foi retirado com a ajuda de outro veículo. E para relembrar esse caso, não é a primeira vez que acontece um acidente neste local. Em 2019, um carro e também uma caminhonete acabaram caindo na cratera da rua Manuel Salustiano da Rocha, danificando os veículos e também causando ferimentos nos ocupantes. Além disso, a rua também é motivo de reclamação de moradores durante anos, devido às dificuldades de locomoção, descarte de entulho e também problemas na rede de esgoto. Os moradores também cobram que sejam realizadas obras de pavimentação asfáustica na rua, já que com o entorno foram realizadas obras no ano passado. Procurada pela redação, a secretária de obras, Milene Nagliatti, disse que na última semana foi feito um serviço de manutenção no local, mas devido ao volume de chuvas da última semana, os reparos não foram mantidos. Olha só, a previsão é de que em breve sejam realizados novos serviços para que a via esteja em condições de trafegabilidade.